Esta imagem mostra o suspeito atravessando a rua e seguindo em direção a câmera. Ele então sobe no muro e rapidamente arranca o equipamento. A imagem da própria câmera que foi arrancada mostra o homem girando para poder tirar. Em seguida, ele saiu. E na hora que eu fui olhar as câmeras de praxe para ver como estava a movimentação, eu vi que uma câmera estava escura. E aí eu fui lá na frente para ver e percebi que a câmera não estava mais. Por volta das 10 da manhã, um indivíduo passou pelo outro lado da rua, atravessou e furtou essa câmera. Ao procurar a delegacia, o homem descobriu que a pessoa que aparece nas imagens pode fazer parte de um grupo criminoso que já agiu na região do Jardim São Bento, em Campo Grande, onde fica a casa da vítima. Quando eu procurei a polícia, eles informaram que é um grupo já especializado nisso, que primeiro passa um indivíduo para roubar a câmera e depois volta os comparsas dele para poder assaltar e roubar as residências. Como o grupo já teria agido em outras residências, formando uma organização criminosa, o caso está sendo investigado aqui pela Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado. Os investigadores pedem para quem tiver qualquer informação que leve aos suspeitos para fazer uma denúncia, mesmo que anônima. O telefone é 3323-6900. Vou repetir, 3323-6900. A casa da vítima não chegou a ser furtada ou roubada. O caso ocorreu nesta terça-feira. No meu caso, ainda não, mas há relatos de vizinho ali do bairro que confirmaram já que esses indivíduos já passaram por lá e já fizeram roubos.